A primeira vez que eu fui à Amazônia, Amazônia que eu digo assim, percorri de Belém do Pará num aviãozinho baixo, passando por Santarém, acompanhando o rio Amazonas até Manaus. Eu fiquei completamente desbundada e ao mesmo tempo, como eu estava procurando uma locação, entendeu, algum lugar para a gente filmar, eu cheguei à conclusão que não dava para se filmar. A Amazônia é infilmável, porque se você quiser pegar o rio, você tem que pegar as duas margens. Aí, para você pegar as duas margens do rio Amazonas, por exemplo, tem que subir com o helicóptero, subir com o helicóptero, até que você consiga as duas margens. Aí, quando você consegue as duas margens, você perde a referência, que seja um barquinho ou um inversor, alguma coisa do tipo. Então, fica parecendo... você perde a referência, não tem como. Eu sempre achava que o rio Amazonas era do tamanho do rio Tietê, aqui de São Paulo, entendeu. Bom, com o tempo, fui várias vezes, entendeu, seja para Manaus, para Belém, muito mais para Belém, quando comecei a fazer a preparação do Encantados. E, para conhecer mais a Zeneida, a gente sempre pegava um barco, uma balsa para ir de Belém até Sorri, entendeu, onde ela morava. E era um absurdo você atravessar um rio levando uns cinco, seis horas. Isso não batia na minha cabeça. Mas eu fui me acostumando com essa grandiosidade que são os nossos rios. e eu acho que isso foi uma coisa muito importante para poder entender e filmar o Encantados. É que você convivendo com esse... com essa imensidão, entendeu, você... não é difícil acreditar que ali existem caruanas, que ali existem entidades da natureza, seja para proteger o homem, ou para proteger a natureza, ou para castigar até quem tem a coragem de danificar essa natureza. Ainda mais. Vamos lá.